Música Tinha noem governo se recebeu da Unibifam Careta e a área tacitoulo, tambafate ne protegido. E a fula em outubro, tinha noem governo liu-se secretário-estado toponímia na organização urbana tu un direita hodi orienta guarda e gestão município dili a tu sobo Baraka Hiraknebe, cidadão balum hari e atasibon no fatim protegida ciraceluk hodi halau atividade negocio. Maibé, a fua em liutia fulangida, cidadão balum continua utiliza fatim refere hodi continua halau atividade negocio. Relaciona a situação ne, tinanguein governo se continua serviço a mutu coa autoridade município dili, no polícia escuadra dungalese hodi aceio obrigatório comunidade de be halau atividade negocio hodi fatim refere. Tu ir decreto lei no orden público, número turul e sintolo, lorongron resigitou o fula na gosto, tinangriu rovalu, bando atulabele, fãsasane e fatim público ou dalanginin, maibé realidade hatudo, vendedor barak continua halau negocio hodi hamoso engrafamento. Fatim ne, itabafohate ne, na fohanu imbasira, sir la cumpri, depois ita sobo tia serne baraka sernei. Mas depois de sobo tia, sir continua tama fila-fale, até agora, kareta na konutandete. E sir ocupamos arredores, sir, niu ba e sori neba, fatim neba, neba e campão e fdetelian, mas sir ocupa tambah lara, itabohate, agor itabohatui rhele parato hatene, sernei hakarak ne, batohin velos. Ita fohanu imbasira, pra sir hatama kartaba terras, para bucar rai nebemak bele fama, usa bisnis, vamos ter que for arrendamento bastado. La bele itaba usa sasanturita neha karek, depois itala ajuda a estado nisso, sir. Antes nemos, goberno liu se sekretar estado toponimia na organização urbana, orienta autorada munisípio dili, odisobu baraka hirak nebe, comidade hari e atas ibon, no fatim protezido sir seluk, odihalo atividade negocio, tamo considera kontra lei número 20 sintolo, bararing rovalu, conobai iziena na orden público. Abraão Amral, Lamberto da Silva, ZMN. Amal, Lamberto da Silva, ZMN.